Rapaziada, vamos lá, rapaziada, é o seguinte, aqui MTA, certo? Porém, a novidade que eu vou trazer pra vocês é a seguinte, 35º BPM, sim, o 35º BPM sendo aberto agora no MTA, beleza? Esse BPM que vem aí do 5, certo? A gente agora tá abrindo no MTA, já abrindo com Vargas, beleza? Como que vai funcionar? O servidor tá aqui na descrição, o senhor do fixo é o Santos Holy Play, lá é onde vai rolar RP, mano, você que procura RP, tudo, eu quero o lugar que vai ter RP, mano, então, RP, se é que é igual do 5, que é a PM igual do 5, como você já vê nos vídeos, vai ser lá, beleza? 35º BPM, é, rapaziada, no servidor, cara, vai fazer um trampo de boi e tudo mais, tudo dando certo, essa semana eu vou abrir já o recrutamento, demorou o recrutamento, mano, vai ser, o bagulho tem que ser padrão igual no 5, mano, igual o 5M, tem que ser aquele, vai ser nesse nível, então, você que curte RP, você que não pode jogar 5M, mas quer participar no MTA, mano, entra nesse servidor, fixa lá, demorou, e, mano, o servidor é novo, mas, vamos que vamos, mano, pesado, é pra mostrar que tem RP no MTA, sim, beleza? Basta só cada um de nós aí, botar força no bagulho e vamos que vamos, fechou, família? Então, espero todo mundo lá no servidor, tamo junto, é nóis. O bom, formando a rede, o comando de pensamento de arma metropolitana 35º, sendo expediente, pela área 35º da primeira CIA, que recebe que é PQIP toda a rede. Padrão, Billy. QSL. Copom, copia... RP nulo primeiro. Opa, prossega. Copom, RP nulo primeiro, iniciando o patrulhamento na área da primeira CIA, QSL, estamos em QAP e QRV total da rede. QSL, estamos em QP, 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 estamos em Q